Nós já falamos aqui algumas vezes sobre os riscos da extinção irregular das empresas. Situação em que simplesmente se interrompe a atividade empresarial sem a formalização, sem a interrupção, sem a baixa junto a órgãos federais, estaduais e municipais, o que gera, portanto, uma responsabilidade pessoal do empresário. Mas também nós temos a situação em que muitas empresas, de 2018 para cá, foram mais de 500 mil empresas extintas, mesmo de maneira formal, e que ainda assim pode gerar a responsabilidade do sócio. É que mesmo sem necessidade, inclusive, de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, havendo a extinção formal, poderão os credores regressar contra o antigo sócio em relação, pelo menos, àquilo que ele recebeu da sociedade ou a sua participação societária, e fazendo com que, então, ele responda pessoalmente, ainda que subsidiariamente, pelas dívidas das empresas. Mesmo os herdeiros poderão responder pela dívida empresarial daquela empresa extinta, ainda que de maneira formal, mas limitado àquilo que receberam como herança. Portanto, não é só a situação da extinção ou da inativação irregular das empresas que pode gerar uma responsabilidade do sócio e até mesmo dos seus herdeiros. Mesmo a atividade ou a extinção formal da empresa pode levar a uma responsabilidade subsidiária. Portanto, muita cautela na forma como se vai tratar a empresa, não só na formação, na continuidade, mas também na extinção. É nesse sentido que o SINP trabalha, para dar segurança jurídica, sempre olhando pela formalidade das empresas, a formação e a formalidade da relação de trabalho, mas assegurando principalmente a atividade, a segurança patrimonial e, portanto, a geração de emprego e renda, principalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, que é a sua maior geradora. E, portanto, a geração de emprego e renda, que é a sua maior geradora. E, portanto, a geração de emprego e renda,